Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade um super vídeo que eu vim trazer para vocês, com muitas novidades. Primeiramente eu queria dizer que essa aqui é uma encomenda que o meu cliente fez comigo também, né? Direto eu vim trazendo vídeos assim para vocês, para vocês terem uma ideia de como funciona o meu trabalho. Mas hoje eu tenho uma hiper novidade, na verdade ele é meio grande, mais grande que os outros, né? Esse cavalo da Urgeneration, meu novo cavalo da Urgeneration, ele é muito grande, até está difícil aqui de eu filmar, vou tentar afastar um pouco. Então pessoal, esse cavalo da Urgeneration, ele é bem grande, ele é meu novo cavalo. E o cliente recomendou, inclusive, ela também tem um cavalo da Urgeneration, um potro, na verdade ele é um potro, né? Porque tem o potro e tem o cavalo adulto que é bem maior que o potro, né? E da Urgeneration. E aí eu vim, fui aqui mostrar para vocês os equipamentos, os primeiros equipamentos que eu faço, para os cavalo da Urgeneration, né? Especificamente, né? Para ele, né? Remoldado, né? Ele, do tamanho dele, né? Podem ver aqui o peitoral, tem todos esses detalhes. Vou colocar aqui para vocês verem. Tem todos esses bordados que eu faço à mão. Essa saída aqui é muito bonita, já tive muita saída dela por causa dos bordados, né? Inclusive, essa peça aqui, ela encaixa bem aqui. Tem muitos detalhes também. Coloquei aqui para vocês verem. Até a barrigueira, as duas barrigueiras, né? Separadas, elas até saem da cela. Mas eu acho bem mais prático retirar apenas de um lado, que não há necessidade de retirar dos dois lados, né? Por ser pequeno, né? Os detalhes. Então, eu retiro só desse lado, né? Isso já é até uma dica para quem comprar, que tem muitos clientes que têm essa cela. Então, aí eu desabotou só desse lado, né? E aqui, essa única peça aqui, eu retiro ela, né? Abro aqui o fecho e tiro a cela, né? Não precisa de retirar o peitoral, não sei que você queira fazer essas fotos separadas do trabalho, né? E também tem a cabeçada, né? Porque ela... Ela também é toda bordada. Bom, pessoal. Como é muita coisa que eu vou mostrar, vou mostrar cada um mais rápido. Para o vídeo não ficar longo, tá? Então, vamos para o próximo acessório, né? Próximo equipamento. Vou mostrar aqui rapidamente. Eu não coloquei em todos os calaços, que são muitos equipamentos. Mas essa aqui também é para o originário. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho